Bem-vindo a bordo! Hoje eu vou viajar na viagem do Wilson, que mandou sua pergunta para a sua viagem Olha, essa é a pergunta mais difícil que eu já recebi desde o começo da pandemia. Vamos lá! O Wilson e a Excelentíssima participam há 20 anos de um grupo chamado Confraria do Tango, que começou em torno de dançar tango, mas também envolve outras atividades, incluindo viagens. Puxa, que bacana, Wilson! Eles ainda não retomaram a dança por causa da pandemia, mas estão pensando em fazer uma viagem segura juntos. Para complicar as coisas, eles estão todos na faixa de risco, entre 60 e 90 anos. O Wilson pergunta se eu recomendaria uma viagem para a praia. Olha, Wilson, vou dividir a resposta em duas partes, tá? Quando você leva a sua família para uma praia sem muvuca, essa é uma viagem de baixo risco, se você evitar ativamente qualquer aglomeração que possa acontecer. Porque tem gente que se aglomera mesmo em praias sem muvuca. Então, praias perto de capitais, de segunda a quinta-feira, ou praias longe de capitais, fora de férias escolares, se enquadram nessa categoria. Agora, a segunda parte da resposta. Infelizmente, uma viagem em grupo, de pessoas que moram em casas separadas, vai ser sempre uma viagem de alto risco. Uma viagem assim acaba não tendo muita diferença de uma noite de dança que vocês ainda não tiveram coragem de retomar. Claro que vocês podem estabelecer regras, tipo, nunca compartilharem a mesma mesa em refeições, interagirem entre vocês sempre de máscara e sempre ao ar livre. Mas a gente conhecendo a nossa natureza humana, é muito difícil não baixar a guarda ainda mais numa viagem. Uma alternativa seria todo mundo fazer o teste PCR na mesma época, e em seguida, então, todo mundo fazer um isolamento estrito de 14 dias antes de viajar. Mas, olha, uma pessoa, um casal que fure esse esquema pode resultar numa tragédia. Mais do que o conselho de um especialista de viagem, vocês precisam é da orientação de um médico infectologista para ver se existem protocolos que tornam possível alguma viagem segura para vocês. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem e te vejo pra te amar.